A Adriana é uma telespectadora fiel do Canal da Família. Ela nos conta que perdeu a mãe muito cedo. E com isso, seu grande sonho sempre foi de casar e ter filhos, que para ela são milagres de Deus em sua vida. Quando eu casei, em 2005, já queria engravidar logo. Só que demorou muito. Demora que levou quatro anos. A espera dolorosa fez com que a Adriana recorresse à ajuda de Deus por intercessão de Maria. Eu trabalhava na época na Avenida Paulista, e lá tem a Igreja São Luís. Eu comecei a ir na missa todo dia lá, na Igreja São Luís. E aí eu fui me confessar com o padre de lá. E eu estava muito deprimida, muito triste, porque eu não entendi o porquê que eu não consegui engravidar. E aí ele me falou assim, filha, Deus é alegria. Se você está triste, está em dúvida, então é melhor não... Porque eu ia fazer um tratamento, um outro tratamento na época, uma outra tentativa. E ele falou assim, se você está em dúvida, é melhor não fazer. Você tem que estar feliz. E aí eu fiquei sabendo de um médico em Ribeirão Preto, e aí eu vim tentar fazer o tratamento com ele em Ribeirão. Sempre rezando muito, pedindo a intercessão de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, Santa Rita de Cássia também. E aí, graças a Deus, numa única tentativa, que eu fiz fertilização em vitro, aí vieram o meu casalzinho de gêmeos, né? E hoje eles estão com oito anos. É a Manuela, que eu coloquei o nome porque quer dizer Deus conosco, né? E Gabriel, que é o anjo enviado de Deus. Então é Manuela e Gabriel. E eles estão super bem, lindos. Amém.